Voltamos. Vamos lá. Oi, Turca. Também. Papo bom, né, gente? Vamos lá. Aí, voltamos. Voltamos. Comecei a salvar ali, deu uma emperrada. Eu falei, ai, meu Deus do céu. É, eu ia te mandar mensagem, porque eu vi que demorou, disse, é que se é que dá algum problema. Ai, ai, ai. Nossa, estava salvando. Estava salvando. É, porque eu falei, eu tenho medo de salvar no rolo de câmera, depois não subir. Estava salvando. Boa. Estava salvando lá no IGTV. O pessoal perguntou antes. É. Jefferson, vamos, vamos, vai. Estou querendo provar isso aqui. Ah, vamos lá. Lógico. Vamos lá. A hora, a ideia, a gente vai só provar esse, pessoal. Só para vocês que harem aí com um pouco de vontade. Inveja boa. É. E depois a gente volta para conversar com o resto dos temas. Saúde. Que está entrando. Saúde. Então, aqui é um risling, tá? Produzido em Monte Belo do Sul. Esse vinhedo já estava com quatro anos de reconversão para a biodinâmica. E foi produzido agora em 2020. E foi, na verdade, a primeira safra que produziu o legal, né? E aqui foi a minha primeira experiência com produção de vinho natural. Porque eu nunca tinha elaborado nenhum vinho natural. Estava realmente bastante apreensivo em fazer um vinho sem nada de intervenção. Então, na verdade, para não te dizer que não tem nada, aqui tem 10 miligramas por litro de SO2. Não teve mais nada, não foi filtrado. Só para ver como é que está a questão do aroma dele. Tá. O aroma está bem... Está parecendo um suco de maçã. Hum. Uma delícia. Só que, na boca, ele não teve nem SO2 na hora de fazer o engarrafamento, tá, Kelly? Ele foi simplesmente engarrafado na lua certa, tá? Com a lua em Libra. E... Olha lá! Libra... De novo! Gente, tá? Sucesso. Olha que privilégio aqui, ó. Não tem nem o módulo, né? O chão foi mandado pela Jetlog para ti. Eu disse, eu queria que chegasse aí para... E aqui tem um pouquinho de chardonnay. Tem três caixas de chardonnay. E tem mais, acho que, 55 caixas de... 55, 56 caixas de Riesling. Riesling itálico. Produção mínima. Essa propriedade aqui que nós temos, da Monte Astral, ela adquiriu mais 1.3 hectares em Monte Belo, em sociedade com o Felipe Lambi, que é um advogado de Porto Alegre. Um cara que entende vinho natural monte. E a gente acabou... Eles compraram aquela propriedade e a gente se cuidou dela. E botamos a família toda deles. Foram lá, colheram. Só que uma das coisas que eu acho importante, né? O que é um vinho natural? Por exemplo, de repente nós começamos a já falar. Não existe legislação no Brasil para vinho natural. Sim, é. Só para o pessoal. Para o pessoal que não sabe, a primeira vez que houve agora foi nesse ano um registro na França, de uma associação de produtores naturais, que conseguiu registro para algumas técnicas para apropriar o vinho natural, realmente. para falar, olha, pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas foi a primeira vez que se teve registro legal a respeito disso. Aqui no Brasil, o natural é o menos interventivo, um monte de outras coisas, mas fala melhor, Jair, a impressão sobre isso. É, o natural aqui no Brasil ainda está muito associado ao processo de elaboração. A maior parte dos vinhos naturais que a gente encontra produzidos aqui no Brasil são vinhos que não teve adição de levedura, que não teve adição de nenhum outro, nenhum ativante, nada. Mas que normalmente são cultivadas em sistema convencional, alguns orgânicos, poucos, mas geralmente o natural está associado a isso. Só que uma das coisas que eu particularmente acho que é importante, a gente, não é porque está num vinhedo biodinâmico que a gente vai deixar as coisas acontecer. Tem uma situação bastante equivocada de achar que o enolo que produz um vinho natural ele é relaxado, que ele é desleixado, que não cuida. Sai de férias. Tem, sai de férias. Não queria entrar nisso daí. Com certeza não sai de férias. Muito pelo contrário, tá? Para fazer esse vinho aqui, a Sandra, minha esposa, ela veio dia sim, dia não, até a Tinto Bandeira, coletar a amostra. Só que uma das coisas que eu acho legal é levar essa amostra para o nosso laboratório. A gente fez análise de células vivas e células mortas, porque eu estava realmente me borrando que fosse ter uma parada de fermentação. Porque não teve nutrição nenhuma, a não ser a nutrição que veio com a própria uva. A levedura que veio aqui veio do vinhedo, mas foi uma levedura maravilhosa, que fermentou em 16 dias, fez a fermentação. Então, já existem casos, muitas vezes, que levam meses para terminar a fermentação. E o legal de tudo, que não é porque o vinho é natural, que a gente tem que esquecer de tecnologia. Esse vinho, o que a gente fez? A vinícola não foi nem construída, nós vamos começar a construir agora em setembro, aqui na Monte Astral, a vinícola. Mas a gente alugou a câmera fria de degorge de uma vinícola com registro no Ministério da Agricultura para fazer os nossos vinhos. Os proprietários adquiriram tanquezinhos pequenos para que não tivesse nenhuma mistura ou contaminação dos vinhos deles com as leveduras que estavam dentro da vinícola, que é uma vinícola que faz cimentação normal. Então, usa a levedura selecionada. Então, eu não queria que a levedura selecionasse e entrasse em contato com o sistema. Então, foi correr dentro de uma câmera fria, fechadinha, e fermentamos com temperatura controlada. Então, para que a gente consiga ter esses aromas que tu falou, de maçã, de pera, eu acho a pera muito presente. Também. Precisa o quê? Precisa cuidar bem da fermentação. Então, a gente fermentou com 13, 14 graus, depois 16 dias. Eu gostei tanto do resultado que eu acabei pegando um pouco desse mosto do Riesling para fermentar o Pinot, que é o próximo que está aqui. Que está aqui do lado. Que também é do mesmo vinhedo. Legal. E é uma fruta maravilhosa. Ah, isso está incrível. Vamos mudar um pouquinho para ver. Então, Pinot Noir, 100% Pinot Noir. Também desse vinhedo de Monte Belo, que a Monte Astral e o Felipe Lamb têm lá como propriedade. A cor dele, não sei se você consegue ver, que eu estou com a luz bem atrás. A sua luz humilha a minha aqui, com esse fundo azul. É, esse fundo azul aqui, dá para ver que ele está, olha que lindo ali. Um vermelho rubi vivo. Ele tem alguns cristalzinhos, porque ele obviamente não teve nenhuma filtração, nenhuma estabilização. Tem bastante sedimento aqui embaixo, a gente vê, por conta da... Mas tem um aroma absolutamente limpo. Se nós fossem falar, por exemplo, analiticamente, ele está com uma acidez volácea de 0,56, 0,57. Então, é um vinho que, surpreendentemente, a levedura que fermentou ele era uma levedura que também estava no ambiente equilibrado. E por estar no ambiente equilibrado, ela fermentou super bem e ficou muito interessante. Nossa, a acidez muito boa dele também. A acidez está boa. Não passou por barrica. Então, aqui é um Pinot, vamos dizer assim, extremamente genuíno, que surpreendeu a gente pelo resultado. Então, vamos dizer assim, eu precisava fazer meu debut aí com os vinhos naturais. Esses foram os primeiros, então, com o vinhedo, o vinho dinâmico e a técnica em vinificação também toda natural. Exatamente. Só que uma das coisas que me deixou mais feliz, que o Felipe, que é um cara que é o sócio, que é um dos proprietários, ele chegou e disse assim, Jeffrey, esses teus vinhos, eles não têm aquela pegada no nariz que muitos vinhos naturais têm, que é aquele toque de redução, aquele toque meio que animal, sulfídrico, reduzido, né? Aquele... Na França eles chamam de... Como é que é isso? De cu de vaca, não? Como é que é? É, né? É. O pior é que na França... É isso mesmo. É? Não tem esse cheirinho de meio... Por quê? Porque a gente... O que que fez? Trabalhou, colheu a uva com sanidade perfeita, a gente estava avaliando semanalmente as uvas no vinhedo, então a colheita foi feita um ponto legal, né? Depois a gente colocou essa uva na câmera fria por dois a três dias, o pinô ficou três dias, então processamos essa uva gelada e significa o quê? que aquelas enzimas que naturalmente estão na uva, que são oxidativas, né? Lacasa, tirosinase, elas são presentes, só que se tu baixou a temperatura para baixo de cinco graus, elas não vão atrapalhar o sistema. Então o que deu certo é que a gente conseguiu produzir um vinho em que a levedura é do próprio vinhedo, mas que a gente monitorava ela dia sim, dia não no laboratório para ver o número de celulazinhas que estava indo bem e aí se, por exemplo, que não foi o caso, se você estivesse parando um pouquinho a fermentação, a gente ia fazer o quê? Ia pegar e fazer um travaso com oxigênio para aumentar o oxigênio, para favorecer uma multiplicação de células. Viabilizar. Então tudo isso, e aí o fato de escolher o dia da colheita com a lua ascendente em Libra, também permitiu que nós conseguíssemos ter um resultado melhor. Na minha opinião, isso também ajuda bastante. Há umas semanas eu fiz uma live com a Letícia da Miolo e ela falou do GAMES, SO2 Free deles, que só foi possível exatamente além de um ano espetacular, de muita qualidade para a safra, mas também pelo controle feito de laboratório, de controle para não perder o time da coisa, exato. Sim. E como a gente poderia traduzir a diferença, isso foi uma coisa que me perguntaram bastante também, traduzir a diferença real entre uma fruta tratada com o biodinamismo, nascida e criada no biodinamismo e uma fruta de cultivo tradicional, sintético. O que você acha que é a maior diferença? Acho que a maior diferença está na questão primeiro da vitalidade dela. Quer dizer, eu sempre fiz vinhos, estava acostumado a fazer vinho em que a coitada da planta estava intoxicada com a folha coberta por veneno, não estava mais nem fazendo uma fotossíntese adequada, estava totalmente desequilibrada, estava doente. Então, se eu pegar uma planta doente e colher um fruto de uma planta doente, eu estou trazendo uma energia que não é boa. Então, primeiramente, é isso. Quer dizer, a forma como essa fruta depois, no processo, ela vai finalizar o processo de fermentação, já é por aí. Para ter uma ideia, no convencional, a gente mede no laboratório, por exemplo, a quantidade de nitrogênio prontamente assimilável que tem no mosto de uva. Não sei por que gás d'água, a gente observou que nesse caso específico do Pinot e do Chardonnay, a uva veio com uma quantidade de nitrogênio prontamente assimilável mais do que suficiente para poder dar conta do recado da fermentação. Então, tu pega, às vezes, um vinhedo que ele está lá com um excessivo uso de fitossanitários, ele chega com uma quantidade muito pequena de nitrogênio. Então, você tem que botar o quê? Fosfato de amônio para alimentar a levedura. E aí, se tu quer alimentar a levedura, mas só o fosfato não resolve, tem que botar um pouco de tiamina, então já entra mais um produto no circuito. Isso não tem na biodinâmica, só para a gente entender, é que nem a história da adubação química ou do uso, por exemplo, na soja, a soja que o glifosato não mata ela. Então, o cara quer matar todas as plantas que chamam de daninhas, mas que são as plantas que estão ali naquele contexto do ambiente, e fazem o quê? Aí, enfiam um herbicida fodido ali no coisa, que aquela soja, ela não, supostamente, não vai ser danificada, mas o agricultor, ele está totalmente dependente da indústria que está fornecendo o herbicida e do fabricante que está vendendo a semente para ele. Então, o que eu vejo é isso, a fruta biodinâmica, ela tem um sabor diferente. Eu não vou te dizer que seja melhor ou não, ela é diferente. Particularmente, por que a gente sempre diz que a viticultura permitiu que a biodinâmica fosse rapidamente conhecida? Isso é um problema muito sério, porque tu sabes que quando eu fiz o curso de biodinâmica em Botucatu, eu fui o primeiro aluno que conseguiu fazer degustação de vinho lá dentro, porque eles sempre foram contrários ao uso de bebida alcoólica dentro do Instituto Elo. Por quê? Porque o Steiner sempre diz que o ser humano ele precisa ter o cérebro dele em condições normais de consciência para poder estar, vamos dizer assim, raciocinando e vendo o mundo como tem que ser. Então, beber cachaça, beber álcool, beber cerveja era uma coisa que eles não gostavam muito. E aí, o pessoal acabou vendo que usando os preparados biodinâmicos nas uvas, os vinhos ficam diferentes e ficam mais leves também. Ficam mais leves, ficam mais equilibrados, a acidez está presente, está equilibrada, o pH está legal. Então, é um conjunto de coisas. Se uma planta está equilibrada, ela extrai menos potássio, então o pH fica legal, ela vai ter a casca, porque essa história da casca, eu falei que tem umas pequenas mudanças, é, na verdade, a planta tem que ralar para poder ser colhida. Então, ela precisa fazer o quê? Ela precisa se proteger do ataque de fungos, do ataque eventual de insetos. Então, a casca, ela fica mais espessa para também, por uma questão de proteção, entendeu? Então, tudo isso está dentro desse conjunto. Mas, o moranguinho, que é uma coisa fácil de ver, tu pega um morango biodinâmico, o sabor é maravilhoso. Tu pega um morango convencional, às vezes, ele é lindo, mas não tem gosto de nada, não tem sabor. Não tem gosto, é. Tem algumas perguntas sobre a questão da viticultura e da enologia em cantina. Eu vou fazer a da viticultura primeiro. Vamos lá. Perguntaram da questão do uso do silício puro, tá? Perguntaram também se há possibilidade de utilização de dupla poda dentro dos conceitos biodinâmicos, e aí eu queria perguntar também sobre aquele ciclo de duas, três, dois, três ciclos anuais que se pratica no Vale do Rio São Francisco, se isso é absorvido pelo biodinamismo também. E lá no começo, atrás, uma pergunta que tinha ficado era sobre a utilização da queima do inseto da filoxera para a proteção da raiz. Vamos lá. Interessante. Vamos começar pela primeira que tu fez, que, deixa eu ver, foi a do... A do silício. Do silício. Eita, pronto. Tem um do iPhone? Tá, é a carga. É a carga. Então, o meu único problema vai ser aqui. Então, eu vou até mudar um pouco aqui para continuar falando. Vai ter o vinhedo atrás, vou ficar segurando. Então, o uso do silício puro, tá? Mais do que silício puro, a gente usa o pó de rocha. Não sei se exatamente o que ele está se referindo, tá? Eu imagino até que seja. Mas o silício puro, não em quantidades muito altas, eu não recomendo, não. A gente está utilizando quatro gramas por hectare de silício. Agora, moer a rocha de quarzo, porque o preparado chifresteiro, chifre sílica, não é só a rocha moída. Tem uma situação que é bem interessante, que a gente tem que fazer o quê? Só quero... Deixa eu abrir aqui para liberar o atraso aí, se não você quiser. Ah, não. Isso. Está dando bastante brilho, isso. Você tem que pegar e tem que deixar esse silício enterrado no solo seis meses dentro de um chifre de vaca. Então, não é só moer o silício e aplicar. Então, ele precisa ficar o verão inteiro enterrado, pegando toda essa energia que está vindo do período que o sol está trazendo no verão para ser colocado. Então, a gente usa, por exemplo, a rocha de basalto em uma dose em torno de 1 a 2 gramas para cada 100 litros no vinhedo. Isso sim é utilizado como outro manejo permitido pelo orgânico e pelo biodinâmico. Quanto à dupla poda, eu vou responder as duas juntas e o Vale de São Francisco, se não tivesse ali o hormônio do Ormex, eu não veria absolutamente nenhum problema em utilizar a biodinâmica. Muito pelo contrário, seria perfeito. A questão toda é que o Dormex não é autorizado para cultivo orgânico. Teríamos que tentar achar ali algum outro produto que fizesse esse trabalho que o Dormex faz. Se tentou, a gente tenta fazer uns testes aqui, mas com um extrato de alho, pega 2 kg de alho, coloca no liquidificador e depois coloca em 10 litros e aplica na gema, mas não é infelizmente um resultado semelhante ao que o Dormex dá. Então eu vejo com uma certa dificuldade esse problema da poda ali. Agora... Parece que o Dormex não é só no orgânico que ele não é permitido. Em alguns países ele também não é bem recebido. E até o Léo Curi comentou na live que ele fez sobre viticultura falando sobre isso, que é uma... que existem pesquisas para buscar uma solução para a substituição dessa utilização para evitar. É, porque qual é o problema todo? Como tu faz a poda ali na Mantiqueira, São Paulo, o cajão todo ali, faz uma poda normal em agosto, setembro. Aí a planta cresce, chega lá em dezembro, janeiro, faz uma nova poda. Se não aplicar ali um Dormex da vida, aquela gema não vai diferenciar para a fruta, ela vai continuar valendo folha, né? Esse que é o grande problema. Então talvez o que eu posso te dizer é que não se consiga fazer uma certificação Dermeter, mas que a gente também tem que pensar que os princípios da biodinâmica podem ser aplicados e ajudam muitas vezes a gente ter uma viticultura um pouco mais sustentável, um pouco mais... falando assim, que vai usar menos intervenção química. Então eu não deixaria de fazer um teste, mas sem nenhum intuito de obviamente ter como objetivo uma certificação, mas de repente aplicar uma homeopatia, por exemplo, é um estresse do cão essa segunda poda. Aplicar, por exemplo, uma arnica paulista logo depois da poda vai diminuir esse estresse. O uso, por exemplo, da homeopatia 21, que é a arnica, vai resolver. O uso preparado 500 logo depois dessa segunda poda vai ser interessante. Tem uma pasta biodinâmica que a gente faz com esterco, com leite, com levedura, também ajuda bastante nessa parte. Mas eu digo, infelizmente, se entrou Dormex, não tem como certificar. Certo. O Rodrigo falou que a gente está sendo um pouco exagerado no conceito de biodinâmico porque é uma integração com a natureza. Eu concordo que é uma integração. Quanto ao exagero, não. Eu acho que o conhecimento dos princípios é sempre essencial para entender qualquer processo. Enquanto a gente não entender o porquê se faz, não adianta apenas tentar integrar se você erra na raiz da coisa. Então, eu acho que é bem isso. E o grande erro, provavelmente, de quem tenta fazer, como você disse, por conta própria, é que muitas vezes vai no modismo apenas sem entender a raiz de todo esse processo. se não tiver realmente uma consciência de que isso precisa funcionar de uma forma aprofundada e holística, realmente, atendendo a todo, todo o meio ambiente, a todas as pessoas que estão ali envolvidas, não vai funcionar. Eu não vou conseguir alcançar o... Na verdade, talvez eu não consegui, vamos dizer assim, fazer uma interpretação. Pegou alguma coisa que eu falei especificamente, mas vamos dizer assim, a gente tem que ver a questão da biodinâmica com essa integração com o animal, com o vento e tudo, mas se o intuito do produtor é ele conseguir comercializar um produto com uma certificação Demeter, ele vai precisar respeitar algumas regras. E, infelizmente, essas regras não fomos nós que fizemos, elas estão presentes nas normas das certificadoras. Então, eu tentei, vamos dizer assim, não ser tão banal assim com as informações. E a mesma coisa quando a gente estuda a harmonização, por exemplo, tem um monte de princípios, eu não sou obrigada a seguir, mas eu posso associar alguns desses conhecimentos à minha vida e integrar isso, melhorar o consumo dos meus lindos e tudo mais. Quando eu falo em técnica de viticultura, estou falando disso, por exemplo, muitas pessoas, eu sei, conheço alguns dos seus assessorados que estão implantando isso gradativamente, que estão buscando uma coisa um pouco mais sustentável, mas que não vão buscar a certificação, então não vão se aprofundar tanto nisso. Qualquer mudança é bem-vinda nesse aspecto, né? Com certeza. E tem, realmente tem, nós temos alguns clientes que estão muito longe de uma certificação orgânica, inclusive. Mas o que eles estão fazendo? Eles pararam de usar, por exemplo, o herbicida, que eu acho que a primeira coisa, independente de projeto que você vai fazer, é preciso que a gente entenda que o herbicida é um dos maiores vilões ali na história, a gente precisa equilibrar o solo. E para equilibrar o solo, tem que tirar o herbicida. E aí começaram o quê? Começaram a usar a homeopatia agrícola, começaram a fazer uso de, 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 de adubação orgânica. Tem um cliente nosso que é convencional, na rotação, tem 34 hectares, essa semana fez o quê? Fez uma primeira adubação dele que ele eliminou completamente o uso da adubação química. aplicou uma dose correta de um composto orgânico, tratando tanto as uvas comuns para fazer suco quanto as uvas viníferas. Então, eu fico feliz da vida também que a gente consegue ver que mesmo projetos assim que estão mais, mais, mais tradicionais, que tem mais dificuldade às vezes de encarar essa questão da, 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 da biodinâmica. Então, conseguem apropriar. Apropriar alguma coisa, né? Isso é muito legal. É um início do nosso, que tem gente que, que, que usa o calendário para fazer o vinho, né? Para usar as práticas na cantina. Por quê? Porque funciona, né? Essa questão da, até, por exemplo, uma das coisas que eu mais sou consultado pelas minhas clientes femininas, inclusive pelos masculinos carequinhas, é a data de cortar o cabelo. Ah, lá! Então, lua descendente, tá? Com raiz, serve para fortalecer pessoas que estão com problema de perda de cabelo ou que tem raiz fraca. Então, lua descendente, dia de raiz, é bom para fortalecer cabelo. Quem quer que o cabelo cresça bastante, a mulher fez um corte, não gostou, quer que cresça para mudar o penteado, é lua descendente com folha. Isso aí vai crescer super rápido o cabelo, tá? E quem quiser que não cresça o cabelo ou que a depilação dure mais tempo para não ter que gastar dinheiro com depilação, tem que fazer o quê? Tem que pegar boa descendente, dia de flor. Aí vai durar um monte de coisa, entendeu? Então, tem para isso. Olha aí! E aí, isso aqui está aqui, não foi... A gente consegue achar o calendário biodinâmico, esse que você falou da Argentina, a gente acha pela internet também para consultar. Eu acho que essa parte aqui, parece que traz para adiante, mas não é para ver, mas aqui, eu vou bater uma foto e te mando, tu publica essa parte aí, mas o calendário em si tu encontra, tá? E uma coisa legal... Tem aplicativos também, né? Tem um que se chama Wendwine, que é bem interessante. Jefferson constou estético, olha lá! É! E a questão da degustação, também é super interessante, a gente tem aqui uma parte que mostra que, isso você deve ter visto, o René sempre fala, a degustação de vinhos, né? Dias de calor e fruto, que é o caso de hoje, tá? O vinho potencializa as nuances frutais, sobressaindo o equilíbrio e a harmonia na sua elaboração, mostrando as características da variedade e do terroir. São os melhores dias para a degustação e degustação de vinhos, degustação de vinhos mais quentes e também de mostros. Dia de terra e de raiz, ela é... O vinho fortalece as nuances tânicas e as características relacionadas ao solo, a mineralidade, as notas frutais meio que desaparecem. O vinho dificilmente se abre, não é apropriado para a degustação de vinhos de guarda. É, e engraçado... Hoje, né? Aham. Desculpa, não. Dia de flor não é hoje, não. Dia de flor, que ela... Hoje é fruta. Dia de libra. O vinho intensifica as nuances delicadas, mas principalmente as florais, aromas, as cores ficam mais intensas à tonalidade, favorece a degustação de vinhos aromáticos. São os dias neutros para degustar qualquer tipo de vinho. Tanto para o branco como para o tinto, isso é muito bom. E dia de folha, que é dia de água, não é recomendável para degustar vinho, porque os vinhos ficam vegetais. Com exceção de um bom Sauvignon Blanc que tu quiser marcar, por exemplo, as notas vegetais, o dia de folha é super adequado. Eu já vi empresa grande, vinícola grande, estrangeira, que fala que as degustações internacionais para grandes compradores são marcadas nos dias frutas. O cara não aplica, o cara não usa biodinamismo na vinícola, mas ele entende a importância disso para facilitar na hora da negociação e tudo. Deixa eu te perguntar da parte enológica de cantina, o que perguntaram aqui. Se é permitida a chapitalização no biodinamismo, o que você acha disso? e perguntaram sobre a utilização de leveturas antigas como fonte de nitrogênio, se isso é possível também no biodinamismo. Vamos lá. O uso, por exemplo, de... Deixa eu ver, a primeira pergunta me distraí. A pergunta foi da chapitalização. Chapitalização, tá. Tu pode utilizar em safras muito complicadas, em que teve pouco grau, mas aí tem que ser com açúcar orgânico ou biodinâmico. Mas na prática, o ideal mesmo, na minha opinião, é não se afinalizar. Eu digo sempre que o produtor biodinâmico, ele está muitas vezes muito mais preocupado em manter uma constância de características sensoriais. Pode ver que os rótulos, eles variam, oscilam muito o teor de açúcar de um ano para o outro, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se eu sou um produtor de vinho natural ou um vinho biodinâmico, eu não me preocuparia em padronizar o teor alcoólico. Eu me preocuparia muito mais em fazer, vamos dizer assim, uma colheita do ponto certo. O que é permitido que pode fazer, por exemplo, se eventualmente ele tiver condições, ele pode deixar uma parte daquela uva amadurecer um pouquinho mais no vinhedo e aí ele faz um corte de um vinho com um teor alcoólico maior com um teor alcoólico menor. Ou se for fazer um processo de uva passa, de desidratação da uva, fazer a correção com esse mosto oriundo ali. Mas dá tanto trabalho que a melhor coisa que tem é tentar curtir essa questão toda. Quanto ao uso de levedura morta, no caso, eu acho que cego, acho que na população brasileira o uso da levedura autóctone como corretivo para vinhos orgânicos e biodinâmicos. Então teria que, o que ele pode fazer, aí sim é correto, por exemplo, você vai, desculpa o vinho, separa o vinho, aí ele vai decantar aquelas borras finas que vai ter bastante levedura morta. Aí sim, pegar uma levedura que está ali, daquele teu processo de fermentação daquele ano e usar eventualmente essa porra fina das leveduras produzidas com uvas biodinâmicas para eventualmente fazer uma correção de um vinho especial que tu quer fazer. Pode ser utilizado sim, mas não exógena. Tinham perguntado alguma coisa sobre vinho vegano, Alice, se essa utilização de insumos animais prejudicaria uma certificação vegana. Mas eu creio que a questão esteja mais relacionada à utilização em cantina. Não sei dizer sobre viticultura. Eu não sabia te dizer, porque na verdade se for imaginar que o uso do preparado biodinâmico é uma dose tão pequena e ela é direcionada ao solo onde a planta está crescendo, eu não vejo como possa ter eventual resíduo presente na uva que tu vai colher. Porque vamos imaginar que são os preparados que poderiam estar ali dentro. A cinza que você falou da fluxera, que eu acabei não respondendo antes porque está falando agora. Tudo bem, é um inseto, mas não é um animal de sangue quente, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se eu tenho um ataque muito grande de morcego, o que eu posso fazer? Eu posso pegar eventualmente a asinha do bendito morcego, queimar essa asinha e fazer uma cinza dinamizada dessa asinha do morcego e aí eu espalho essa cinza ao redor do vinhedo, mas nunca é sobre a uva. Então, honestamente, eu prefiro dizer que eu não sei porque realmente é uma pergunta muito... Mas, se for pensar o contexto lógico, a fruta que chegou na vinícola biodinâmica, ela tem muito pouca intervenção. Se eventualmente você vai fazer uma clarificação, pode ser feita uma clarificação utilizando uma pentonita, que ela é uma mocha que é autorizada que não é de origem animal. Inclusive, aproveitando falando de clarificação, no final do mês, gente, a gente vai ter uma live muito legal com uma médica especializada em alergia alimentar para falar sobre a questão dos resíduos de vinho, das questões da clarificação com albumina, com caseína, se podem provocar alergia alimentar e também falar de sulfito. Essas questões no organismo, vai ser muito legal depois a gente vai divulgar. Os vinhos da Monte Astral. Vamos falar de sulfito? Porque a gente tem que ter um cuidado. Vamos, vamos. Vamos falar disso. Porque não existe vinho sem sulfito, porque a própria levedura produz sulfito. Pode ter uma ideia, esse vinho que a gente está degustando aqui foi adicionado 10 miligramas de SO2 e ele está nesse momento aqui com 21 miligramas por litro, ou seja, a levedura produziu mais 11 miligramas por litro, entendeu? Então, sempre vai ter sulfito em vinho. A questão toda é que se nós pensarmos o que era feito há, não sei muito longe, 30 anos atrás, o brasileiro ele está acostumado a engarrafar um vinho branco com no mínimo 40 miligramas por litro de livre, de SO2 livre, que significava pelo menos uns 180, 200 de total. Então, imaginar um vinho que tem 21 miligramas de livre não é nada, é 10 vezes menos do que se engarrafava há muito tempo atrás. Até a indústria convencional vem diminuindo isso, a gente tem falado bastante disso aqui nas lives, a tecnologia aplicada ao conhecimento do nosso terroir vem facilitando a vinificação menos interventiva e mais observativa e também um controle maior de dinheiro que equilibra mais tudo isso. E depois o controle do mosto e do vinho em fermentação. Quer dizer, se eu quero manter esse vinho até botar na garrafa em condições que eu preserve ele da oxidação, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que colocar esse vinho dentro de um tanque e tenho que manter esse tanque perfeitamente atestado. Se eu deixar esse vinho lá com um palmo de desnível ali entre o topo e o nível do líquido, eu vou ter aquela flor que é aquele crescimento daquele mofinho branquinho ali aquela levedura por cima e aquilo ali vai produzir bastante ácido acético e vai deteriorar o teu vinho. Então, tem que ter esse cuidado na cantina, tem que controlar periodicamente a análise, tem que botar na garrafa na hora certa e não adianta querer deixar o vinho muito tempo fora da garrafa. Eu acho que, por exemplo, um Riesling ou um Pinot que não passou por madeira, tem um momento certo de ir para a garrafa. A gente avalia no laboratório a polimerização no caso dos tintos. Se chegou na polimerização adequada, vai para a garrafa e ali ela vai evoluir super bem. Se foi muito cedo, ele vai para a garrafa e aí o que acontece? Aquele tanino que não estava ainda com pelo menos metade, 50% polimerizado, ele vai extrair a molécula de oxigênio dos compostos aromáticos para continuar a polimerização e vai fazer com que o vinho entre em forte redução porque é aquele cheiro horrível de vinho reduzido. E, por outro lado, se tu colocar um vinho que já está com a polimerização muito para lá de Bagdad, que já passou do ponto, ele vai para a garrafa e ele tem uma queda muito grande da qualidade e também da vida útil dele. Por quê? Porque ele não tem pontos... Então, independente de ser natural ou ser biodinâmico, ser orgânico, os conceitos da vinificação têm que ser bem avaliados. O oxigênio é fundamental. Ele é importante numa fase, mas ele é um vilão na outra. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo e usar, vamos dizer assim, esse conhecimento para poder ganhar, vamos dizer assim, a batalha da oxiginação. Porque, vamos ser bem honestos, qual é que é o destino final do suco de uva? Não era fazer vinho, era fazer vinagre. Exato. Vinho é um mero estágio entre o suco e o vinagre. Que o homem viu que era gostoso, que dava muito prazer. Que era bem mais legal que o suco. Mas, lógico, mas também, na minha opinião, é bem mais saboroso do que o vinagre. Então, o que a gente pode dar condições para que esse vinho não vire vinagre? E se tu não botar SO2 ou trabalhar com uma baixa intervenção de SO2, os cuidados com higiene, com refrigeração, com uma embalagem adequada e um local adequado de armazenamento, que é outra coisa importante. Quer dizer, esses vinhos que nós estamos tomando, eles estão numa câmera fria a 17 graus de temperatura. Eles não estão a 25, 30 graus, você entendeu? Então, estão numa década climatizada. Então, isso também significa que tem que ter um pouquinho de cuidado, Aqui não, bastante cuidado. E deixa eu te fazer duas perguntinhas para a gente encerrar. A madeira, a barrica, ela tem que ter uma procedência específica também na utilização do biodinâmico? Não. Não? Tu pode usar as barricas hoje, que a gente está utilizando a barrica de origem francesa e as barricas eslovenas, as barricas americanas. Vamos dizer assim, não existe nenhuma restrição, o que não pode ser usado, e não, mais por questão de conceito, é o chip. O chip, ou a serragem da madeira, mas usar a barrica como uma fonte de microoxenação, sem problema nenhum, pode ser utilizado. Eu uso quando posso, quando vinho, só que não é todo vinho que se adapta à madeira. Um chardonnay fermentado em barrica fica espetacular. Agora, por exemplo, sovinhão já não... Sovinhão, eu propriamente não morro de amores, eu acho que não fica tão legal, mas um Riesling às vezes até que dá certo. Então tem que ter esse jogo de cintura. Mas não há então uma regra sobre a origem da necessidade interessante? percepção alguma. A barrica pode ser utilizada e em alguns casos eu posso garantir que ela agrega muita qualidade se o vinho tiver uma estrutura muito boa. E onde o pessoal encontra os vinhos da Monte Astral para comprar? Esse aqui foi só para o pessoal de Libra ou vai ter a venda também? Olha, vai ser feito o lançamento de algumas garraças, não muitas, porque foram poucas garraças, agora em outubro, novembro. E aí depois eu vou te comunicar onde vai encontrar. Vai ter provavelmente algum restaurante top de São Paulo vai estar presente porque os proprietários têm um canal bem aberto. Posso garantir para vocês que vai estar em Paris porque uma das pessoas que eu vi que estava circulando aqui na nossa live tem um restaurante maravilhoso em Paris que é o Lucas e a Ninon que é o Brutus lá de Paris, um restaurante maravilhoso que só trabalha com produtos de agricultura orgânica e biodinâmica e que os proprietários são muito amigos. Então posso garantir que lá em Paris vai ter também para tomar lá. Mas em São Paulo com certeza Porto Alegre vai ter também. Mas é uma produção no momento muito pequena. Então na verdade só quis mais fazer uma provocação porque eu acho que uma live sem um vinhozinho para a gente se divertir tem que dar graça. Lógico. Ainda mais no dia próprio. Eu compartilhei aí pessoal o nome do aplicativo para quem não quer olhar todo o calendário esse aplicativo Wynne ele mostra que é o dia e muitas vezes né Jefferson pelo menos ele mostra lá no aplicativo de manhã está uma fase na parte da tarde é outra coisa aí vai que ele te manda beber de manhã daí você vai ter que tentar o calendário sabe que aqui sábado agora a gente fez o cartão PT Nath começamos muito bem o sábado pela manhã que estava maravilhoso. Ah lá estava bem. E eles recebem visita aí se o pessoal quiser conhecer um pouco dessa propriedade tem como entrar em contato com eles pelo Instagram. Se nós agendarmos sim. Acho que dá para fazer sim eu acho que é uma coisa importante porque vamos dizer a gente pediu autorização de chupetagem para fazer a live obviamente daqui eles são bem abertos a gente está a gente vai perceber que a comunidade que trabalha com a biodinâmica não fica escondendo o jogo eles se ajudam eles a gente troca preparados quem faz o preparado de um tipo passa para o outro então o meu objetivo aqui não é fechar portas eu acho que é abrir só que a questão toda é que como os proprietários moram em Porto Alegre e nem sempre estão aqui mas a ideia é agora em setembro iniciar a construção da vinícola vai ter um espaço maravilhoso para receber turistas para degustação então talvez no futuro possa ter inclusive alguma coisa de enoturismo a propriedade é muito bonita também está bem pertinho da Cava e Gás é nosso vizinho de asfalto aqui que a propriedade pega duas estradas a estrada de chão que é a que nós entramos para casa mas tem a estrada de asfalto que é a estrada da Cava e Gás então localização está muito legal muito boa facinho de chegar eu já falei que assim assim que liberarem aqui para viajar eu vou aparecer aqui para conhecer vamos programar para estar aqui para me ajudar a dinamizar alguma coisa vamos nossa minha mãe vai adorar essa que ela sempre quis distância da vida rural agora a gente está cada dia mais envolvido com isso nós plantamos acho que umas 800 alcachofras eu acho super importante ter a flor dentro do organismo também não só no meio do fuguedo então nós vamos trabalhar a questão de fazer a produção de alcachofras de repente branquear ela e congelar fazer conserva as azeitonas nós plantamos inicialmente 140 e poucos pés vamos plantar um pouco mais quer dizer a ideia é aproveitar esses quase 10 hectares que não é muito grande mas com grande diversidade com plantas saborosas foi aberta agora uma estrada onde nós vamos encher de figo e outras frutíferas para ter alimento para o passarinho eu nem falei sobre o girassol é verdade aqui bem na frente tem um morro acima desse girassú de aqui tem um morro ano passado estava a coisa mais linda tudo amarelo de girassol para que? para já começar a atrair os pássaros para o lugar que eu quero que eles vão e não para comer as uvas as abelhas também ter o pólen para que elas ao invés elas furarem a abelha não fura é a vespa que fura e depois a abelha vem e faz o trabalho para comer o suco da uva mas a gente ter condições de ter essas flores na propriedade faz com que esses insetos estejam presentes que são muito importantes mas que não estejam comendo o que a gente não quer que eles comam nós vamos plantar abrimos uma área para fazer também as caixas de abelha aqui na Monte Astral então tem coisas bem legais legal é o equilíbrio que é o que a gente está buscando sempre com tudo inclusive com o consumo do vinho sempre importante lembrar o pessoal perguntou no vinho brasileiro com profissionais estudiosos empenhados científicos ninguém está fazendo vinho no achismo todo mundo está buscando a melhor versão para a gente aumentar o nosso potencial de produção com qualidade você falou de flor aqui está uma margaridinha um cheirinho de flor branca que está delicioso está muito bom muito bom mesmo Jefferson muito obrigada pela tua participação pela sua pela tua disponibilidade pelo carinho da Sandra também sua esposa que eu conheço e adoro muito obrigada pela The Wine School pelos nossos alunos espero que a gente possa repetir outras vezes esse papo e logo juntos também pessoal que acompanhou muito obrigada a gente vai disponibilizar essa live no IGTV e depois ela vai para o canal da The Wine School no YouTube quem não segue ainda o nosso canal ali no link na bio tem o acesso você vai lá dá um curtido e daí você vai ficar por dentro da programação porque tem muita live acontecendo por lá também e voltando para quem não estava no comecinho a gente começa na segunda-feira a semana do Jerez vai ser uma sequência de três webinars sobre o tema com convidados da Espanha para falar sobre Jerez é gratuito mas precisa de uma inscrição prévia certo? então vocês também vão lá no link na bio se inscrevam participem com a gente e vamos aprender juntos a aproveitar a quarentena para evoluir como tomadores de vinho profissionais seres humanos e tudo mais Jefferson muito obrigada Sandra beijo gente eu que agradeço pela oportunidade tá bom? e a meu amiz está com vários cursos também dei uma olhadinha no nosso site e espero vocês foi ótimo Jefferson brigadão eu tinha prometido dividir com umas amigas minhas para elas irem buscar um pouco do vinho eu acho que está cancelado pessoal mentira eu sou libra fantástico vou dividir os vinhos com as amigas beijo gente até mais obrigado por tudo até mais obrigado tchau tchau